Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ela não gosta, ela tá risada lá. O que que é engraçado? Não, não gostou muito. O que que foi, irmão? Não gostou muito, né? Puta merda, tá bom, tranquilo. A gente já conversa, tá? Tá, tá, merda. Tudo bem? E seu nome? Sônia. Sônia, você veio com quem, Sônia? Marino, filha e amigos. Cadê a galera da Sônia aqui? Ah, tá ali, legal. Sônia, você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso, perfeito. São quantos dias da semana? Sete. Conta aí na sua dedo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá faltando um, não tá? Tá. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. E depois a quinta é o quê? Só a quinta é o quê? Sábado. Ó o T1, né? Então não é. Qual que é? Deixa eu discutir, vai lá O que é isso? Esse aqui, esse aqui Qual que é esse aí? É o Feverino!